Sr. Presidente, membros da Administração, cara a imprensa e toda a imprensa desportiva que está aqui para dentro, adepts também, porque eu creio que também haverá aqui adepts. Acreditem. Acreditem que estou aqui, com muito prazer, muito feliz por voltar a um país, a uma cidade e a um clube, onde durante um ano fui muito feliz. Não estava no meu pensamento já. Não estava no meu pensamento. Voltar ao Egito e voltar ao futebol. 47 anos de carreira não é fácil, mas também 47 anos de carreira, torna muito difícil ficar fora. O convite dos Amalek foi muito expressivo e muito carinhoso. E eu, embora saiba as dificuldades que existem e os problemas que existem, eu decidi aceitar, porque eu sempre gostei de tarefas difíceis. Os meus assistentes são pessoas de bem e pessoas muito competentes no trabalho que fazem. Vamos formar aqui um grupo homogêneo, sólido, em que todos nos vamos dar bem, porque só dando todos em conjunto, e está toda a gente junta, é que eu acredito que é possível chegar ao sucesso. Alguns de vocês, ainda são muito novos, não se lembram, há sete anos atrás, não havia público nos estádios. Ganhámos sozinhos no campo, mas ganhámos com toda a gente nas nossas costas a pernos. Durante estes sete anos, recebido a parte dos adeptos dos Amalek, dos fãs dos Amalek, através das redes sociais, dezenas e dezenas de mensagens a manifestarem o seu carinho e também a amizade que têm por mim e até pela minha família. Isso é aquilo que eu conheço dos adeptos dos Amalek. E queria fazer aqui um apelo hoje, agora. Os problemas que existem são no interior, na entrada desta nova administração. Os jogadores dos Amalek sentem, sentem que as coisas não estão bem. Querem jogar e têm alguma dificuldade. E sentiram também no último jogo, que os fãs não estão contentes, não estão felizes. Exatamente era isto que eu queria conversar convosco, através da imprensa que lhe está presente, para que possa passar a mensagem para a família dos Amalek. Como é que diz a mãe da casa? Os Amalek. De forma a que percebam qual é o meu sentimento. acho que é um tempo, deve ser um tempo, de trego, de pausa, acabar com as guerras, acabar com os confusões e juntarmos todos no único objetivo. Campeonato, taça e qualificação para a Champions League no próximo ano. Para conseguir isto, eu acho que só é possível com toda a gente junta. A administração, eu sei, através do Presidente, que vai fazer todos os esforços para resolver as questões que existem. Mas é preciso que todos saibam que tudo isto que acontece aqui, acontece em todos os clubes do mundo. Não há mais. A minha missão é, no campo, no treino e no jogos, fazer que os jogadores sejam melhores. Este ciclo seja melhor. Um parênteses, é uma equipa que ainda é campeã em título. E o que é o fio que estábando agora? 3, 3, 3 e 3, quando você disse que eu já meleco, agora sim, é um parágrafo, quando você me lembrou, quando você disse que eu já meleco, há 10 anos que eu já meleco, não ganhava algumas boas. A primeira vez, quando eu já meleco, não ganhava o campeonato 1 para 20, 7 anos. Não ganhava o campeonato 1 para 20, 7 anos. Não ganhava o jogo nosso adversário direto. A 7 ou 2. Não ganhava o fora do exército. Não ganhava o de seteiroiro. Naquela altura, nós conseguimos chegar a ser campeões, a ganhar a taça, a chegar à meia-final da Taça das Confederações. Foi porque estávamos todos juntos. Embora os abertos de dimensão no campo não estavam, mas estavam connosco. E é esse apelo que eu faço aqui. Abrir a paixão pelo jogo, juntar-nos como uma família e a partir de hoje, traçarmos os nossos objetivos, que são vitórias, títulos e, acima de tudo, dignificar o nome dos Amalek e amar este clube como os adeptos que nos amam a nós. Um dos melhores jogadores do Português jogou em Porto e Béxica. Dois vezes o melhor jogador. Foi jogador de 15 anos, 18 anos. E juntos, você ganhou duas ligas, dois, em Português. Não tenho muito mais a dizer, o professor já disse. É um prazer estar aqui, é um orgulho estar num grande clube. E a nossa promessa é trabalharmos muito em conjunto para que a equipa orgulhe os seus adeptos. E a gente pode fazer isso aí, como um cego, para que seja, eu não posso fazer isso e uma família para que seja, de que seja, pessoal. Tem muita gente que trabalha com o professor, como o professor Ferreira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.